Uma cidade portuária mingua com os reflexos da operação Lava Jato. O polo naval de Rio Grande, no sul gaúcho, chegou a empregar 20 mil pessoas. Mas este número despencou e o futuro da construção das plataformas de petróleo ainda é incerto. Quem investiu na promessa de prosperidade, agora lamenta. Veja na reportagem de Andrei Rosseto. Mais uma manhã fria em frente ao estaleiro. Todo dia, o cara tem que estar na portaria para ver se sai alguma coisa. Montadores, mecânicos e soldadores sem trabalho esperam um chamado. Eles falam que é hoje, que é amanhã e nós não temos uma decisão, nós não temos um dia certo. Selito foi mecânico por cinco anos, ficou desempregado e agora vende pastéis para ex-colegas. Muita gente contou com isso, fez contas em cima disso. Então hoje é decepcionante. Há três anos, no auge da construção de plataformas de petróleo, o polo naval de Rio Grande, no sul gaúcho, empregava 20 mil operários. Restam cerca de 5 mil empregados, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. As demissões são reflexo da operação Lava Jato, que investiga corrupção na Petrobras. Com sócios e executivos estaleiros envolvidos no escândalo, novos contratos foram suspensos. A crise no polo naval foi responsável por uma reação em cadeia, que atingiu em cheio a economia de Rio Grande. Sem clientes, setores como o de serviços, comércio e transporte também começaram a demitir e cancelar novos investimentos. Lojas fecharam. Em todo o canto há imóveis para alugar ou à venda. Este hotel não chegou a abrir. O investimento de 8 milhões de reais acumula mato e poeira. A demanda para menos da metade dos 90 ônibus adquiridos pelo empresário. No polo naval mesmo, nós trabalhamos com 17 carros. Cada ônibus executivo, com ar-condicionado e poltronas reclináveis, exigência das empreiteiras na época, custou mais de 300 mil reais. É difícil, porque é um carro caro para você vender, não tem mercado. E o carro usado também, que é o barato, também não tem como vender. Depois de fazer empréstimo e alugar um prédio, Renata desistiu de ampliar o alojamento para trabalhadores de outras cidades. O pessoal começou a ir embora, começou a vir aquele burburinho que ia parar e aí paramos tudo também. Parte da reforma já sofre a ação do tempo. Em julho, termina o contrato dos últimos 15 hóspedes. Eu acabo tendo que entregar o prédio e vou ficar com prejuízo, pagando esse financiamento aí, sem ter respaldo e retorno nenhum. Rio Grande aguarda a definição de dois projetos da Petrobras. Por conta da Lava Jato e do dólar em alta, parte da operação foi transferida para a China. A esperança é a plataforma P77, prevista para ser construída no Estado. Mas ainda não há data para o início da obra. Enquanto isso, nos estaleiros, a vigília deve continuar. A esperança é que não morre, a fé é que não morre, não deixa morrer, que nós estamos fortes ainda para correr atrás.